MAU PRESSÁGIO Assim não vale! Você me achou de novo! Eu não vou continuar brincando com você! Olha lá! Olha só ele! O Cuba achou o Spike de novo! Que engraçado! O Spike não sabe se esconder! Como é que é? Quem é que não sabe se esconder, hein? Ah, vocês vão ver uma coisa! E você também, seu porco! Um sapo preto! Mas o que que tem? Vocês ainda não sabem? Dizem que se você encontra um sapo preto, você tem muito azar! Sapo preto, sai, 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 sai! Fique longe de mim! Corra! Mas que besteira! É só um sapo preto! E daí? É só uma superstição, boba! E não acreditamos em superstições! Vem, tá na hora de voltar! Vambora! 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 Fobinhos, vocês dois não entendem nada de beleza Cuba, tá tudo bem? Léo, e se aquele malpresságio for verdade mesmo? Peraí, como assim malpresságio? É que um sapo preto pulou no Cuba E o Spike falou que isso pode trazer azar Nossa, um sapo preto Na verdade, eu acho que já ouvi essa história A história sobre o monstro do pântano Em uma floresta muito, muito escura Em um pântano muito, muito assustador Vivia um terrível e malvado monstro do pântano E todos que viviam ao redor se tornavam infelizes E o bondoso espírito da floresta decidiu castigar o monstro do pântano Ele o transformou em um sapo muito, muito, muito preto Mas mesmo como sapo, o monstro do pântano continua trazendo infelicidade Pra todos os moradores da floresta Então isso quer dizer Que o Cuba realmente Aparente se preocupar tanto assim Dizem que o azar que o sapo preto traz só dura um dia Então se até o amanhecer não acontecer nada com o Cuba Ele já pode ficar tranquilo, tá? Não vai acontecer nada com ele Vamos todos! Cuidado, Cuba! Tig, fica de olho Eu tô de olho, Léo Aliás, acabei de lembrar de outro malpressagem Cuba, confie isso! Elas podem ser do ano passado Dizem que se você comer nozes do ano passado Vai nascer um carvalho bem na sua cabeça Foi o que o passarinho me contou É isso aí, Cuba É melhor não arriscar Amanhã você come Espera, Cuba! 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 Não fica rolando na lama Você esqueceu do monstro do pântano Isso aí Aposto que ele tá escondido bem ali Cuba, cuidado! Deve ter cobras na grama Não tenha medo, Cuba Estamos com você A gente não vai deixar que nada te aconteça Olha, Cuba O sol tá se pondo Amanhã o azar vai ter acabado Agora falta esperar só mais um pouquinho Sim, eu conheço um lugar seguro bem pertinho daqui Muito bem, Tig Você achou uma boa caverna Não vai acontecer nada com o Cuba Com certeza Mas você já ouviu falar da história do monstro da caverna? Não, Tig Ele deve estar por aqui Já pensou se... E depois o monstro salta e pega Cuba! 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 Cuba, volta aqui! Cuba, para! Cuba, para! Cuba, Cuba, para! Cuba, você está bem? Ah, o presságio virou realidade. Agora ele vai passar o resto da vida inteira nesse buraco. Tig, precisamos chamar o Pandigá para ajudar a gente. Então é isso. Então foi o sapo preto. Pois é. Culpa do mau presságio. Como que esse animal tão pequenininho como o sapo conseguiu jogar o Cuba neste buraco? Não foi o sapo, foi ele mesmo. Caiu de medo. E quem é que foi que assustou ele? Pois é, quem foi? Tig, por que está me olhando desse jeito, Léo? Tig, nós é que assustamos o Cuba com nossas histórias de terror. Vamos, crianças. Com suas boas intenções, vocês levaram seu amigo literalmente para o fundo do buraco. Na verdade, com esse monte de mau presságio, até eu fico com medo de tudo. Desculpa, gente. Vai, Cuba. Vamos brincar? De esconde, esconde. Lá vai um mau presságio. Tig. Eu só espero que essas aí não sejam do ano passado. Tig. Ah, relaxa, Léo. Eu só estou brincando. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.